Olá, galera! Tudo bem? Eu sou a Fernanda Lima e hoje eu vou abrir meu órgão novo, que é um Tokai D2 Classic. Pra você que me acompanha já há um tempo sabe que eu tenho um MD20 lá na escola, porém, como estamos de quarentena, eu preciso de um órgão aqui em casa pra continuar gravando pra vocês. Então, esse é o órgão e eu quero abrir ele com vocês. Bora lá? Prontinho! Eu já liguei ele na tomada, conferi a minha voltagem aqui na minha casa 110, tá? Vamos ligar ele. Quando a gente liga, ele vem com esse som. Pra quem não conhece, o D2 Classic, ele é como se fosse um irmão mais novo do D2, do Dual Voice. Esse daqui, ele não tem aquela tampa de fechar e não tem a tradinha de MP3, tá bom? Então, mas de resto, ele é tudo muito parecido. Ele vem assim. O que que eu vou fazer? Já vai dar uma melhorada no som. Eu vou ligar o vibrato. E já mudou. Vou colocar o sustain aqui, sustain embaixo e sustain no pedal. É claro que a gente não pode ficar tocando muito com sustain, porque o sustain dá uma embolada no som, tá bom? Nem na igreja a gente pode usar. Vou colocar aqui também o chorus, que eu gosto bastante. Como que funciona esse órgão? Ele não tem aquelas barrinhas de deslizantes, né? Os draw bars. Ele tem sons prontos, que aparecem aqui em cima, tá bom? Então, você escolhe a... Gostei desse. Você vai mudando o timbre do órgão que você quer, tá bom? Então, de repente, você vai lá e quer um som de piano, um som de cordas. Tá tudo pronto. Você não precisa preparar nada, tá bom? Ele é um órgão muito simples, mas ele é muito bonito. Vou deixar aqui no órgão 3. Vou pegar aqui o hino, só pra vocês acompanharem o resultado dessa registração. Uma registração bem simples, né, gente? Se vocês querem registrações mais complexas, segue lá o Tiago Aquilano, Kaique e Novaes, que eles passam umas registrações lindas. Bora lá? Tchau. 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 Eu subi a oitava da mão direita, tá bom? Não sei se vocês separaram. Porque ele já vem ligado à mão esquerda, oitavado. Aqui ele ficaria mais agudo. Tem muitos efeitos, tem ritmos. Esse ritmo a gente pode usar ele como metrônomo, por exemplo. Então, pra você estudar, você também consegue controlar aí a velocidade do ritmo. Aqui o tempo, ó. Vou colocar aqui... Colocar aqui no hino do lado. 72 bpm, por exemplo. Ele tem essa batidinha. Eu posso usar como metrônomo. Legal, né? Então, o ritmo não é só pra tocar as músicas. A gente pode utilizar ele nas nossas estudas também. Gente, é isso. Eu amei no órgão novo. Ele é uma gracinha. Ele é até um pouquinho menorzinho, né? Então, ele vai ficar aqui na minha casa. Ele é especial no meu quarto. Logo, eu vou dar uma arrumada aqui. Eu mostro pra vocês. Eu vou mostrar lá no Instagram, né? Então, me segue lá no Quero Ser Organista. Que eu vou postando tudo lá. Vou postando fotinhos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até mais!